Todo jogo da série Souls tem aquele localzinho onde você mata um monte de inimigo várias vezes pra juntar almas. Só que eu acho que de todos que eu já mostrei nesse canal, de todos os jogos da série, esse é o mais OP que tem. Vocês não tem ideia. O local é no topo dos arquivos do castelo de Lothric. E antes de mais nada a gente vai ter que pegar uma magia que vai facilitar horrores o processo. Pra comprar magia você vai precisar do livro dela, que fica aqui em Demon Ruins. Da entrada do lugar vai pra aquele corredor cheio de gordo que taca bolinha de fogo e segue pra direita dele. No final você vira a direita de novo e vai ter um local cheio de rato. Nessa sala aqui dos ratos tem uma parede falsa. Você pode atacar e você vai parar num corredor com a irmã da Kueilag e o servente dela, mortos num cantinho. É bem triste a cena. Um segundo de silêncio pra eles. Feito isso, cata o livro e entrega pra Carla, aquela bruxa que te ensina algumas magias hardcorezona lá de Firelink. Pra quem ainda não achou essa NPC ela fica naquela sala da prisão de Irithel, onde tem um monte de jailer, aqueles vagabundos que te amaldiçoam e depois enfiam um ferro de macaboy na sua bunda. Véi, como eu odeio esses manos. Puta que pariu. A chave da cela dela fica no final do corredor à direita de onde você pula pra abrir a cela do Sigvard. Tendo acesso ao livro e às magias da Carla, compra a Pyromancy chamada Report. É uma magia que tem desde Dark Souls 1, né, que faz o inimigo virar seu amiguinho por uns 30 segundos. Porém, ao contrário do 1, no qual ela era basicamente inútil, no 3 a magia pode ser castada à distância e não tem limite de inimigo que pode ser afetado por ela. É um absurdo. Mesmo você tendo um personagem nada focado em magia, bota 15 pontinhos de inteligência e anda sempre com essa magia aqui. Você vai me agradecer depois. Enfim, com a magia equipada, bota tudo que você tem pra aumentar o número de almas que você ganha, que no caso é o Anel de Serpente Prata, o Símbolo da Vareza, ambos que eu expliquei e peguei naquele vídeo do Começando Bem. E o Shield of Want, que é um escudão que você pega num corpo aqui em Smoldering Lake. Com tudo equipado, você ganha basicamente o dobro de almas do que o normal. Agora, teleporta pra fogueira dos arquivos e levando em conta que você já liberou o elevador pra ponte, pega ele aqui subindo, não esquece de pisar nele antes de descer pra economizar tempo na próxima. E bem, chegando na ponte, vira à esquerda e sobe essa escada aqui até chegar nessa abóbada, onde tem três cavaleiros gordão dourado alado. Normalmente, a batalha contra eles seria difícil pra caralho. Eles são chatos demais de matar, vocês não têm noção. Porém, com essa magia vai ser um passeiozinho no parque. Nesse ponto aqui, é só uma questão de criar um padrão. Cada um faz as coisas do seu jeito, mas o que eu faço é... Eu paro nesse arco aqui, espero os dois primeiros caírem e mando a magia nos dois. Lembrando que ao acertar o primeiro, ele já vai começar a brigar com o outro, tá? E mesmo acertando o segundo, eles vão continuar tretando. Aí, na covardia, você senta a piroca nos dois e o terceiro ainda não vai ter agrado em ninguém. Ele vai ficar quietinho lá na dele e é só você achar um lugarzinho que dá pra acertar ele aqui com a magia sem ele te ver. Dá pra ver que você acertou a magia quando a mirinha do Loki insome dele. Feito isso, vai lá na covardia e mata ele também, sem ele reagir. É incrível, cara, como essa magia era pra ser usada contra invasores, contra outros inimigos, mas você pode usar simplesmente pra matar o inimigo. Ele vai ficar quieto por 30 segundos, ou seja, você matou ele. É simples assim, por isso que ela é tão útil. Mas enfim, mata os três e pasme com as 150, 180 mil almas que você acabou de pegar nos últimos 30 segundos. Eu não sei exatamente na primeira jogada, mas eu tô na segunda e cada run dessa aqui rende umas 180 mil almas. E se você treinar, se você pegar a manha, isso aqui não leva nem dois minutos. Cada run, entendeu? Cada vinda aqui teleportada de volta. Mas enfim, como eu disse, teleporta de volta pra fogueira e repete o processo. Sobe lá, mata os três carinhas usando a magia. Caso você também tiver uma build full física, você pode levar pelo menos um frascozinho daquele Estus azul, que se você errar, se você fazer uma merda, você pode usar o Estus azul pra recuperar o MP de novo. Enfim, não tem erro. Você não vai passar raiva, não vai ter risco de morrer. É só ir fazer, bota um podcast, bota uma musiquinha e pronto. Com 20 minutos aqui, você tá com 2 milhões de almas. É absurdo. Isso pra você que quer chegar logo no nível de PVP, pra você que curte mais PVE e quer botar logo o char nível 200, maximizar os itens consumíveis, sei lá. Isso aqui é o método de pegar a alma no jogo. E além disso, obviamente, fica aí a dica da magia. Tem muito inimigo OP que é vulnerável a ela, entendeu? Então você botando essa magia, o cara tá basicamente vulnerável por 30 segundos. Você pode matar ele. Para de latir, cachorro. Puta merda. Como sempre, o link do site parceiro do canal tá na descrição, o Kinguin. Só lembrando também que você pode usar o códigozinho de desconto Felipe pra ganhar 5% de desconto em qualquer compra lá. E tchau.